Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo? Jezebel está na cozinha e todos os funcionários se vingam da Jezebel, tacando bolo, cobertura de chocolate, farinha, tudo na Jezebel, porque ela sempre os tratou muito mal. E nisso a Selma, ao ver, corre e conta para a Aninha. E o Timóteo chega, 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 vão machucar ela, vão machucar ela. Jezebel jura se vingar de todos. A Aninha chega e pergunta o que está acontecendo. E o tio Margarido de Aninha, Aninha, o povo se revoltou. E a Aninha diz, viu, Jezebel, sempre tratou todo mundo tão mal, está colhendo o que plantou. E a Jezebel diz, eu vou me vingar de todos e de você também. A Aninha diz, eu não tenho medo de suas ameaças. E vá para casa, porque você está toda suja, mas amanhã volte para o seu posto de vendedora. A Aninha sai e a Roseli diz, e eu vou descontar do seu salário a lavagem deste uniforme, Selma, arrume outro uniforme para a vendedora. E também irei descontar do seu salário todo esse desperdício de bolos, coberturas. E a Jezebel diz, como é que é? Eu vou ter que trabalhar. Ou melhor, vou ter que pagar para trabalhar, Roseli. E a Roseli diz, sim, e vai ser tudo descontado do seu salário. Anote, Selma. Selma está anotando, Jezebel pega o caderno da Selma, taca no tacho de chocolate. E a Roseli diz, o caderno também será descontado do seu salário. Jezebel sai de dentro da cozinha toda suja. O Timote fica com pena da Jezebel. A Jezebel está tentando se esconder atrás dos postes na rua. e não sabe como vai para casa, pois está toda suja. E o Timoteus, ô dona Jezebel? E a Jezebel diz, Timoteus, você aqui? E o Timoteus, ô dona Jezebel? Ah, senhora, não pode ficar assim toda suja de chocolate, não. Eu sei que a senhora é um bicho ruim de doer. Mas não acha justo a guerra toda de chocolate? Encontra só a senhora. E a Jezebel diz, bicho ruim? Não sei se isso foi elogio, Timoteus. E o Timoteus, desculpa a minha pessoa, não sou muito bom com as palavras. Mas eu vou ajudar. Quer que eu chame o carro da senhora? E a Jezebel diz, que carro que é? Aquela viúvinha, aquela golpista. Me expulsou da minha própria casa, tirou meu carro, meu cargo. E o Timoteus não fala assim da minha primaninha, que ela tem um coração bom. Mas vou relevar, porque a senhora está nervosa. Mas eu levo a senhora de carroça, onde a senhora está morando. E a Jezebel diz, carroça? Carroça? E o Timoteus, claro. Enquanto isso, no salão, a Márcia está rindo, se divertindo. E contando para todas as freguesas sobre o casamento da Aninha. Que o Sebastian saiu algemado e que ela tentou alertar a Aninha. Mas ninguém ouviu o que ela quis dizer. E o Beto diz, eu sou testemunha. A dona Márcia falou várias vezes para a Aninha não casar com o Sebastião. Nisso, a Ivete chega e diz para a Márcia que o Vivaldo quer falar com ela. A Márcia vai toda animada para falar com o Vivaldo. O Vivaldo é todo carinhoso, atencioso com a Márcia. A Márcia diz, ai, mãe, quanto cuidado com a minha pessoa. E o Vivaldo diz, você é prima da Ana Francisca, né? E a Márcia diz, ai, claro, nós somos assim, a unicarne. Vivaldo diz, ótimo, Márcia, eu preciso da sua ajuda. Porque o Sebastião me envolveu naquela confusão dele. Mas eu não tive culpa de nada. E eu acho que a sua prima vai querer se vingar da minha pessoa. Quero que você me ajude, Márcia. Peça para ela não fazer nada contra mim. E a Márcia diz, ô, bem, é, vai me pedir em casamento? E o Vivaldo diz, mas agora eu não posso casar, minha mulher acabou de fugir. E a Márcia diz, eu sei, bem, mas dê a sua palavra de homem que vai casar comigo. Porque se você fizer parte da família, a Aninha não há de se vingar de você nunca. Irá esquecer qualquer desavença. E nisso o Vivaldo vai para responder. E a Ivete entra correndo e diz que o Vivaldo precisa ver o que está acontecendo na rua. Vivaldo, Ivete e Márcia correm para ver o que está acontecendo. Enquanto a cidade toda, gente, corre para ver. Sabe o quê? A Josebão em cima da carroça do Timóteo. Toda suja de bolo de chocolate. Todo mundo fica comentando. Quem te viu e quem te vê, Jezebel. Todo mundo fica apontando o dedo para Jezebel e rindo dela. Graça está olhando para Jezebel na carroça. O Guilherme se aproxima e a Graça diz o que aconteceu com a dona Jezebel. E o Guilherme diz a Aninha, já começou a se vingar. E o Peixoto e o Terence estão olhando. E o Peixoto diz a dona Jezebel, parece um bolo de chocolate. E o Terence diz, com certeza, é vingança da viúvinha. E o Vivaldo fica olhando e diz, mas como que pode acontecer uma coisa dessa com a Jezebel? É coisa da viúvinha, hein? E a Márcia diz, mas com certeza é, porque a minha priminha, quando ela fica brava, sai de baixo. E o Vivaldo diz, Márcia, eu caso com você. É o caso. E a Márcia diz, casa? E o Vivaldo diz, sim. Assim que der, eu caso. Mas, ó, mantenha isso em segredo, hein? E fale com a sua prima para ela não fazer nada contra mim. Diga para ela que eu praticamente já faço parte da família, hein? Márcia fica toda animada, acreditando que o Vivaldo vai casar com ela. E a Olga está olhando pela janela, dando risada. A Marieta diz, o que você riu, Olga? Marieta olha e vê Jezebel toda suja na carroça. E diz, ó céus. E a Olga diz, mamãe, por que a senhora está assim? Aconteceu com ela e não com a senhora. E a Marieta diz, Olga, a Jezebel estava envolvida com o rapto do tunico. E agora está passando ridículo. Com certeza é vingança da Viuvinha, Olga. Depois, vem a lista toda até chegar o seu pai, Olga. Olga se assusta e diz, eu não acredito, mamãe, é verdade? Enquanto no salão, todos estão comentando da dona Jezebel toda suja de bolo em cima da carroça do Timóteo. E o Maurício e o Conde estão olhando tudo pela janela do banco. E o Conde diz, o próximo da lista sou eu, Maurício. Sou eu, sou eu. Eu, Maurício, desbem efeito. Vovô, ninguém manda se meter na vida dos outros, hein? E o Conde fica morrendo de medo. E diz, será que ela vai me transformar em um chocolate? Hein? Será que ela vai mandar eu puxar uma carroça? E o Maurício diz, o senhor pediu, hein? Agora vai ter que aguentar, hein? Enquanto isso, o Timóteo chega com a carroça em frente ao hotel. E todos estão lá na frente olhando, Timóteo ajuda Jezebel a descer da carroça toda suja. E a Bernadette diz, mamãe, o que aconteceu? E a Jezebel diz, oh, minha filha, eu fui vítima de uma vingança da viúvinha. Ai, como eu sofro, preciso tomar um banho, estou pingando chocolate. Jezebel vai para entrar no hotel e a Margot diz, não, 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 não. A senhora vai ter que entrar pela porta dos fundos. Não vou permitir que a minha recepção fique suja de chocolate. A Jezebel fica furiosa e diz, pela porta dos fundos. E o Timóteo diz, ah, Dona Margot, deixa Dona Jezebel a entrar pela porta da frente. Ela já sofreu por demais, vai. Eu levo ela no colo. E a Margot diz, neste caso. E o Timóteo, querido, pega Jezebel no colo para ela entrar pela porta da frente. Todo mundo fica olhando, enquanto a Márcia, toda animada, vai contar para o Beto que o Vivaldo a pediu em casamento. Beto diz que vai contar para todo mundo. E a Márcia diz, não, ele pediu segredo. E o Beto diz, segredo. E a Márcia diz, sim, bem, você sabe, a mulher dele acabou de fugir com o circo. E o Beto diz, eu não estou gostando nada dessa história, não estou gostando disso. E a Márcia diz, você não entende nada, Beto, isso é chique. Porque, bem, ele é uma pessoa, assim, chique. Tem uma vida pública. Márcia fica toda animada. E a Márcia chega em casa e a dona mocinha diz, eu vi a dona Jezebel em cima da carroça toda suja. O que foi que você aprontou, hein? E a Aninha diz, eu não fiz absolutamente nada. Eu não sou culpada pela sujeira da Jezebel. Foi os funcionários que foram pisados a vida toda e se vingaram apenas isso. E a dona mocinha diz, sabe que eu senti pena dela? E a Aninha diz, eu não sinto pena. Ela mexeu com o meu filho, dona mocinha. Eu não sinto pena. E a dona mocinha diz, você está certa, Aninha? Porque o Tonico é como um filho para mim. E você também, como uma filha querida. A Aninha se emociona e deita no colo da dona mocinha. A Aninha entra no quarto e a Darlene está limpando o chão. A Aninha diz, não, Darlene. Eu não quero mais ver você limpando a casa. Você tem que estudar e brincar. E ser feliz. O Natal está chegando. Faça um pedido. Eu prometo que vai se realizar. E a Darlene diz, eu quero uma mãe de verdade, Aninha. Uma mãe de verdade. A Aninha se emociona com o pedido da Darlene e abraça. Enquanto isso, no quarto da Jezebel, ela está furiosa. Diz que nem pode tomar um banho direito. Que está ainda cheio de chocolate no cabelo. E a Cândida diz, mas eu lavei o seu cabelo na bacia. Melhor ir no salão, hein? E a Jezebel diz, daquela serigaita jamais. Eu também nem tenho dinheiro para pagar agora com salário de vendedora. E a Bernadette diz, virou vendedora, mamãe? E a Jezebel diz, sim. Tudo por culpa da Aninha, aquela golpista. A viúvinha golpista. E a Bernadette diz, no lugar dela, eu faria a mesma coisa. Jezebel diz, você teria coragem de fazer isso com a sua mãezinha? Ei, seu monstrinho. E a Bernadette diz que sim. E a Jezebel diz, eu quero sofrer. Agora, como vamos nos virar com o meu salário de vendedora? E a Bernadette diz, eu posso ajudar trabalhando. E a Jezebel diz, olha que bonitinha. Ela vai trabalhar do quê? De mico de cerco? E a Cândida defende a Bernadette e a Jezebel fica furiosa. A Bernadette diz que vai provar que vale para alguma coisa. Enquanto o Guilherme vai falar com o Danilo e diz para o Danilo que a Aninha quer se encontrar com ele perto do sítio, um lugar bonito. O Danilo diz, e ela pensa que eu vou? Não acreditou em mim quando eu falei para ela? Meu senhor Guilherme diz, espera só um pouquinho. Você tem algo de especial com aquele garoto, o Tunico? Há algum segredo? E o Danilo diz, por quê? Como assim? E o Guilherme diz, não. É que por algum momento ela ia revelar alguma coisa sobre você e o Tunico, mas acabou desistindo e não falou nada. Tem certeza que não há nada? O Danilo diz, deve ser alguma história dela. Quer saber de uma coisa? Eu quero distância dela. Distância. Uma vez ela me laigou para dar o golpe do baú. Mentiu para mim. E quando eu tentei ajudá-la, ela não acreditou em mim. Ah, isso sim. Eu não vou falar com ela. E o Guilherme diz, está certo. Então, vou até lá e digo que você não vai ao encontro, tudo bem? E o Danilo diz, de jeito nenhum. Diga que eu vou. E o Guilherme diz, espera aí. Você acabou de falar que não ia, agora você vai. E o Danilo diz, sim. Diga que eu vou. Ela não quis marcar o encontro. Então, diga para ela que amanhã eu estarei lá. Enquanto isso, a Roseli chega no banco. O conde trata a Roseli super bem. Diz, quer um cafezinho? O Maurício diz, o senhor proibiu de comprar café. E a Roseli diz que aceita uma gasosa. E o conde dá dinheiro para o Maurício comprar gasosa. Quindim para a Roseli, para agradá-la. Nisso, a Aninha chega e diz que foi ali para ter uma conversinha com o conde, que já sabe que ele participou do rápido do tunico. O conde tenta se explicar e diz que não era para ser de verdade. Era para ser apenas um susto, que não foi por mal. A Aninha diz, eu sei. E ajudaram a pagar o resgate só para o pior não acontecer. Me enganaram por algum momento. Até pensei que fossem meus amigos. Mas não, estavam apenas fazendo isso para livrar a própria pele. Não é, conde Klaus? E eu quero avisar que eu vou pôr a fábrica à venda novamente e vou retirar todo o dinheiro do banco e mandar para um outro banco. E o conde diz, mas assim eu vou à falência. E a Aninha dispensasse nisso antes de mexer com o meu filho. E eu trouxe a Roseli para ela fazer as contas. E a Roseli diz, eu sou muito eficiente. Aninha sai, Roseli vai para pegar mais um quindinho. O conde toma da Roseli. Aninha chega em casa. Dona mocinha diz, Aninha, parece tão cansada. E o tunico diz, e triste, mamãe, o que aconteceu? E a Aninha diz, nada, estou cansada sim. Mas não estou triste, meu filho. Eu preciso apenas de um beijo e um abraço seu. Tunico abraça, beijo Aninha. E a Aninha diz que vai para o quarto, porque precisa ficar sozinha com os pensamentos dela. Aninha chega no quarto arrasada. Aninha chorando diz, por que as pessoas são tão ruins? Por que mentem tanto? Que falta eu sinto de alguém para conversar? Que falta que eu sinto de alguém que me entenda? Mas do fundo do meu coração. Que falta que eu sinto de alguém para me aconselhar? Para dizer o que eu devo fazer? Porque eu não sei mais se eu estou certa ou se eu estou errada. Eu não sei o que fazer. Aninha chora. Fecha os olhos e diz, que falta que você me faz, meninão. Que saudades que eu sinto de você. Ludovico surge ao lado da Aninha. Aninha não vê o Ludovico. E Aninha fica dizendo, que saudades de você, meninão. O melhor amigo que eu já tive em minha vida. Ludovico fica ali, olhando para Aninha. Aninha chora. Aninha olha para o espelho e vê o reflexo do Ludovico. Aninha se surpreende e diz, Ludovico, meninão é você. Aninha olha rapidamente para trás e vê o Ludovico sorrindo para ela. Aninha chorando, diz, você voltou, meninão. Que saudades de você. Que saudades, Aninha está muito emocionada. Ludovico sorri para Aninha e desaparece. Aninha diz, não vá. Não, volte. Aninha chora. E diz, meninão, eu sei que você está por perto. Enquanto isso, o conde chega para falar com o Vivaldo e diz que a Vivaldo se vingou dele. E o Vivaldo diz, peraí, o seu sobrinho ajudou a raptar o menino. Filho da Vivaldo, eu não quero ser visto com você. E o conde diz, o que é? Como assim, seu crápula? Traidor. E o Vivaldo diz, não fale assim comigo. Você está arruinado. E o conde senta e chora e chora e diz, a Viovinha tirou todo o dinheiro do meu banco. Todo o dinheiro. E o Vivaldo diz, então, não vai poder contribuir comigo. Mas o motivo para não sermos mais amigos, por favor, dê o fora. O senhor está falido, não é bem-vindo aqui. Vivaldo expulsa o conde. E o conde diz, claro que a Viovinha vai se vingar de você também. E o Vivaldo diz que, com certeza, a Viovinha vai perdoar ele, porque ele já faz parte da família. Vivaldo abre a porta e expulsa o conde. A Ivete entra para falar com o Vivaldo e ouve ele dizer... E a Ivete olha para o Vivaldo e diz, fazer parte da família da Viovinha está pensando em se casar com a manicura. E o Vivaldo diz, não se meta na minha vida, Ivete. Ivete sai rapidamente. Enquanto isso, a Márcia vai falar com a Aninha. Márcia diz para a Aninha que o Vivaldo quer casar com ela, que prometeu o casamento para ela. E que é para a Aninha ser boazinha com o Vivaldo, para não se vingar dele. E a Aninha diz, ele pediu para você vir aqui. Márcia, a Márcia diz, não, não. Capaz, eu que tive a ideia que agora ele vai fazer parte da família. E a Aninha diz, tá bom, Márcia, eu vou pensar, hein. Mas o que o Vivaldo fez foi muito sério. E a Márcia diz, pensa com carinho. Pensa com carinho. Pensa no casamento da tua priminha que te ama. Márcia abraça a Aninha e fica toda animada. Nisso, a Ivete chega para falar com a Aninha. E a Ivete diz que precisa falar em particular com a Aninha e que é muito sério. Na delegacia, o delegado de outra cidade que veio para ajudar a prender o Sebastião, diz para o Terêncio que gostaria de interrogar o Sebastião e os outros presos. E o Terêncio diz que não, porque ali é a área dele e que ele não vai permitir. E o delegado de outra cidade, então, vai embora. E o Terêncio manda o Peixoto fazer a ronda. E o Terêncio olha para o Sebastião, para o Juvenal e o outro preso e diz o que vocês acham de fugirem daqui, hein. E o Juvenal diz, eu acho a ideia ótima. E o outro preso diz, eu também. E o Sebastião diz, eu não vou fugir daqui. Eu não pretendo fugir. E o Terêncio diz, o que você quer, Sebastião, hein. Quer atrapalhar minha vida. E o Sebastião diz, eu conheço muito bem as leis. Sei que não vou ficar preso por muito tempo. E o Terêncio diz, o ideal seria você fugir também, Sebastião. O Sebastião diz, não, eu não vou fugir. E o Terêncio diz, por que você quer ficar? E o Sebastião diz que está apaixonado pela Aninha. Enquanto isso, a Ivete está falando com a Aninha e diz, foi o seu Vivaldo que pediu para a sua prima interceder por ele. Eu vi. E a Aninha diz, bem que eu desconfiei. E a Ivete diz, ele até prometeu se casar com ela. Claro que ele não vai casar com ela. E a Aninha diz, como assim? E a Ivete diz, eu ouço por trás das portas, eu ouço tudo. E eu sei que ele não vai se casar com a Márcia. É, ele acha que ela não está à altura dele. E a Aninha diz, se você gosta tanto dele, por que venho me atiçar, hein, para eu me vingar dele? E a Ivete diz, ele vai dar a volta por cima, está acostumado. E bom, eu não quero que ele case com a Márcia, pronto. A Aninha diz, agora estou entendendo. Você gosta do Vivaldo, está apaixonada por ele. E a Ivete diz, eu ouço nem pensar. A Aninha dá risada, a Ivete vai embora. O que vocês acharem, gente? A novela está cada dia melhor. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.